Celebrou-se a 3 de maio o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Jornalistas moçambicanos consideram que o país está num bom caminho, embora haja desafios a serem ultrapassados. Temos estado a ver capas hoje que até em algum momento criam debates bastante acesos sobre o nível de liberdade de imprensa que nós temos, sobre, portanto, como é que se está a tratar, por exemplo, figuras, figuras até ao mais alto nível, como o próprio mais alto magistrado da nação, o chefe de Estado moçambicano. Nós temos estado a ver capas de jornais, portanto, falo de jornais impressos, neste caso, que têm estado, em algum momento, a demonstrar que, de facto, há esta liberdade. Como se comportam, por exemplo, alguns jornais como o Canal de Moçambique. Em outros países, como Angola, vou dar um exemplo de um país de expressão portuguesa, não falaria, por exemplo, do jeito como falam do Presidente da República, como falam dos órgãos de soberania. Em outros países não se pode falar daquela forma. mostra, efetivamente, que há expressão aqui em Moçambique, há liberdade de expressão em Moçambique, há liberdade de imprensa em Moçambique. Isto é muito bom porque ajuda no desenvolvimento do próprio país. Nós ainda temos situações em que não podemos dizer tudo o que nós queremos, não podemos dizer tudo o que nós pensamos, não podemos escrever o que achamos que temos de escrever, porque este meio é controlado. Infelizmente, o meio da comunicação é controlado. Nenhum órgão de comunicação é totalmente livre. Nenhum órgão de comunicação é totalmente imparcial, a imparcialidade. Para esta classe, um dos maiores desafios é o acesso à informação, sobretudo em instituições públicas. Nota-se ainda alguma resistência por parte de algumas instituições, sobretudo públicas. tu vais a uma instituição, quer informação, é porque o chefe não, porque o chefe, porque tem que trazer não sei o quê. E é complicado quando é assim. Quer dizer, tudo é feito no sentido de te travar, te desanimar, para não avançar na informação que tem. Porque muitas informações que a gente quer, eles sabem que são informações comprometedoras, são bombásticas. Notados com aquelas pessoas que querem informação para destruir, ou que querem levantar algum assunto para destruir. Mas não é muito bem assim. Há que compreender aqui que o jornalista não está simplesmente para trazer informação bombástica. O jornalista quer simplesmente trazer a verdade. O jornalista quer simplesmente informar. E não há muita abertura por parte das instituições públicas. Mentes críticas para momentos críticos. O papel dos mídias para o desenvolvimento de uma sociedade pacífica, justa e inclusiva. Este foi o lema para este ano. Tchau! Tchau! Tchau!